Vamos falar sobre a Nicole, que ela tem reclamado bastante do Gael ali dentro da casa, né? No Estrela da Casa, Nicole Louise fala de Gael Witt, não consigo confiar. No papo, Una X diz acreditar que o cantor não indicaria as duas para a batalha. Olha só. Na madrugada dessa segunda-feira, Nicole Louise e Una X conversam sobre Gael Witt. No papo, a humorista elogia o ator, mas afirma que não consegue confiar nele. A faxineira completa que o Luca tem a mesma percepção. Eu estou falando porque eu confio em você, mas o Gael é uma pessoa incrível. Ela sempre começa nisso, né? Comecei a conversar com ele, disse a... Brasiliense é quem? Brasiliense é a Nicole. A mesma percepção que você teve, o Luca teve. Eu já sei, disse a Una. O sertanejo disse para a americana durante a madrugada de domingo, antes de que não confiava no ator e de que ele era leve e traz, o Gael. Eu conversei com o Gael, mas o Gael está muito para lá. Eu percebi hoje na mesa. A única pessoa que saiu da mesa porque percebeu o que aconteceu foi a Lady. Na hora que ela viu, ela já saiu e veio para cá. O Gael não. Ele continuou, brincou só com eles e esqueceu da gente, disse a Nicole. Ela continua. O Gael é um menino de 18 anos que tem muita coisa. Eu sei que ele é muito confiante do ser dele e isso é muito bom nele também. Ele é muito talentoso, mas para você confiar é muito difícil. Eu não consigo confiar no Gael, por mais que eu veja que ele é um menino do coração bom, sabe? Eu tinha algumas questões sobre ele. Eu confio no fato que ele não vai votar em mim. Ele não vai votar na gente, afirma a Una. Isso eu também sei, concorda o humorista. Por enquanto, reforça a Una naquele momento, né? Então tá aqui, gente. Tem a galera. Daqui a batalha, a votação da batalha. Eu já vou mostrar as enquetes para vocês. Tá aqui a Nicole e a Una boladas e não confiando no Gael. Isso não é um assunto de agora, tá? Agora elas estão falando abertamente que elas não confiam nele. Mas antes, a reclamação, a queixa delas em relação ao Gael era sobre ele não ser confiável. No início, elas se mostravam ali meio que incomodadas com as brincadeiras do Gael. Isso que era mais no início do programa. Ah, que ele tem algumas brincadeiras que eu não gosto muito. Não se aprofundando e não deixando claro que brincadeiras seriam essas. Mas elas falavam que não gostavam das brincadeiras. E agora elas estão realmente falando que não confiam no cara mais de forma alguma, tá? Música